Saúde e meio ambiente por Paulo Saldiva Bom dia professor, as alterações climáticas e seus efeitos são o tema de hoje? Olá Simone, olá ouvintes da Rádio USP, é um prazer falar com vocês sobre saúde e meio ambiente. Bom, acho que o contexto que vivemos nos obriga, de certa forma, a falar sobre clima no momento que o Brasil se defronta com tempestades e acidentes, deslizamentos, inundações no sul e enquanto que no sudeste temos temperaturas altas, inusitadas e que se prolongam por dias. Bom, o que era previsto no futuro, já o futuro chegou ao presente. Nós vamos passar por alterações de clima que vão permanecer, ou seja, vieram para ficar. Muito se fala das lamentáveis mortes que houve por impactos diretos ou por afogamentos na região sul, mas aqui, na cidade de São Paulo, também houve aumento de admissões hospitalares e também de mortalidade. Elas não vão aparecer de uma forma tão evidente, o diagnóstico dessas mortes não vai aparecer tão claramente como acontece num desastre natural, como um deslizamento de terra, um desabamento, ou você ser levado pelas águas. Ali a demonstração é clara. Esses adoecimentos e, infelizmente, essas mortes, elas vão se manifestar através do agravamento de doenças que já dispunhamos. Doenças cardíacas, diabetes descompensado, infecções respiratórias, distúrbios da própria gestação, com a prematuridade, parto prematuro e também devido à dificuldade de se conseguir ao sono nesses momentos de anomalias térmicas. Professor, a USP conta com pesquisas ou avaliações que mostrem a relação da saúde e essas alterações climáticas? Existe um trabalho primoroso que foi publicado recentemente pelo grupo da Faculdade de Filosofia, Ciências e Letras, liderado pela professora Lígia Viseu Barroso, que mostra claramente que dentro da cidade de São Paulo, essa vulnerabilidade às mortes e ao adoecimento causado pelas variações de temperatura, ocorrem de forma distinta, ou seja, há lugares que são mais vulneráveis do que outros, a depender de fatores como a cobertura vegetal, a estrutura de saúde, o tipo de habitação, efeitos locais que podem modular a temperatura e, consequentemente, a resposta das pessoas que vivem nessas regiões. Bom, a gente já tem o suficiente de informações na ciência, em vários estudos, inclusive com participação do Brasil, para mostrar que esses períodos vieram para ser parte do elenco dos agravos de saúde. Temperatura e suas variações vão ser agora ocupação também da saúde. Também se sabe muito o que tem que fazer para reduzir isso. Mas as soluções não estão na caixa da saúde para resolvê-las. Elas vão depender de políticas públicas de média duração. Espero que nós, pesquisadores e da academia, possamos dialogar com gestores para que se implementem, de fato, o que a ciência já disse. Medidas de proteção dos habitantes das nossas grandes cidades em face aos futuros desafios climáticos. É o que eu tinha para dizer hoje e agradeço muito a oportunidade de estar por aqui. Um abraço. Eu, Simone Lemos, ouvi o professor Paulo Saldiva. Saúde e meio ambiente, por Paulo Saldiva.